Eu teria perguntas mil aqui para fazer para o Marcão, mas eu quero entrar numa situação que para mim é muito delicada e diz respeito à vazão do sistema Cantareira. Nós estamos em um sistema Cantareira formado por diversas represas e dois principais rios que nascem, digamos assim, nessas represas, o Jaguari e o Atibaia. O Jaguari leva água para outras cidades da região, em específico o Atibaia traz água aqui para a cidade de Campinas. E há uma discussão sobre a vazão dos rios. O Marcão acabou de falar que o prefeito Jonas Donizete negociou com o governador Geraldo Alckmin a retirada, ou pelo menos a vazão de mais água do sistema Cantareira para Campinas. Porque hoje há um privilégio, a região metropolitana da capital que fica com boa parte dessa água que deveria ser encaminhada à bacia do PCJ. Eu pergunto para o Marcão o seguinte, Marcão, é possível que a gente tenha mais água em cima daquilo que ainda existe reservado no Cantareira? Qual seria o ideal para a cidade de Campinas nesse momento? Hoje o jornal Estado de São Paulo, inclusive, trouxe uma informação de que o que a Sanás está liberando para a bacia do PCJ está abaixo daquilo que efetivamente deveria ser liberado. E aí o governador Geraldo Alckmin, aí a Sabesp, precisam dar uma resposta em relação a isso, né? Porque nós não podemos sacrificar a região de Campinas em função de interesses talvez políticos, talvez técnicos, talvez sabe-se lá o quê, e que estão privilegiando, por exemplo, a capital paulista, a região metropolitana de São Paulo. E aqui não tem nenhuma relação fanista, não tem nada, velho. Nós não estamos fazendo aqui distinção de morador de Guarulhos, morador de São Paulo ou morador da região metropolitana de Campinas. Todos precisam ser abastecidos, mas dá a impressão de que nós aqui na região metropolitana de Campinas estamos sendo tratados, né, em segundo plano. Em segundo plano. É o ideal? Está abaixo do ideal? O que colocou, por exemplo, o jornal hoje, que não está vindo a água suficiente, é isso mesmo, Marcão? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O Rodrigo, o que aconteceu foi o seguinte, a Sanasa, nós entramos com uma solicitação na quinta-feira passada, pedindo um aumento da vazão do Cantareira para o PCJ em um metro cúbico por segundo. E foram feitas discussões técnicas e foi liberado, foi aprovado esse um metro cúbico a mais. O que aconteceu? O que aconteceu, ato contínuo, teve uma decisão judicial, uma liminar judicial, em que os promotores entraram com uma ação para garantir a liberação de água do sistema Cantareira. Só que na decisão do juiz, gerou uma dúvida por parte dos administradores, que lá falava assim, que o sistema Cantareira devia mandar 50% do Q710. Eu não vou entrar no detalhe do Q710, porque é uma coisa muito técnica, mas esse número seria 3,75. Lá ele fala no mínimo. Nós entendemos que, acima de 3,75, poderia mandar para a bacia do PCJ. Agora, o que aconteceu? Quando eles leram essa decisão judicial, lá fala 3,75. Entendeu-se, gerou-se uma dúvida se 3,75 era o mínimo ou era o valor fixo. Então, falou, então não vamos liberar. Então, o que tinha sido liberado na sexta-feira, que seria um metro cúbico a mais, aí não foi liberado nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, aí na segunda-feira não liberou, aí nós entramos em contato com o prefeito, o prefeito entrou em contato novamente com o governador Geraldo Alckmin, e aí, numa conversa entre eles, o prefeito João Donizete conseguiu a liberação de 500 litros por segundo. Nós havíamos pedido um metro cúbico, e ele conseguiu a liberação de 500 litros por segundo, face à informação que nós recebemos da Sabesp, que estava cumprindo uma decisão judicial. Então, como isso teve uma situação crítica, eu, com o presidente, o doutor Ali, fomos até os promotores aqui em Campinas, falamos com o doutor Rodrigo, com o doutor Geraldo, que iriam conversar com os outros dois colegas de Iperacicaba, que é o doutor Alexandre e o doutor Ivan, e iriam tentar solicitar junto ao juiz um embargo de declaração, ou seja, para ficar claro na decisão que isso era o mínimo e não o valor máximo. E isso ocorrendo, acredito que esses 500 litros a mais que ficou de ser liberado, seja liberado também. Então, vindo a esse metro cúbico a mais, atende a demanda da cidade de Campinas, e a gente consegue sair dessa situação crítica e grave que nos encontramos neste momento. Bom, acho que são dados aqui os esclarecimentos, pelo que eu estou entendendo, a Sabesp...